Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na aplicação de juventude, centro Miguel Magone, Nebexanana, visita Noronaona, ciranha Preocupação, e Loronroa no Loures Enchito, fulano dezembro, liuá. Rodeação, carreta, ida, ato pelo transporte para a Varexira e a deslocação para a escola na Fátima Ciro, que o programa se intervém. Ao na Fátima vai estar afetomado, cujo na Fátima vai estar afetomado, cujo em uma mão é, ato dedica a na Fátima, vou te proteger a Varexira, tu é direito fundamental a Varexira, e me defende. E me defende. E me defende, desculpa. A Fátima vai estar afetomado, cujo na Fátima vai estar afetomado.